Fala galera, beleza com vocês? É com imensa satisfação em falar com você. Mas antes de eu falar aqui o assunto, torcedor, eu já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino de notificação e vamos falar do Leão da Praça da Bandeira. Isso mesmo. Mas antes de eu falar o assunto, por favor, comenta aqui embaixo, deixa teu like, compartilha e agora a vinheta. É o seguinte, torcedor, eu quero falar aqui pra vocês, eu falei no vídeo anterior que se o esporte vencesse o Ceará, estaria em outro patamar. Não estou mentindo e não menti. Por que eu não menti? Porque eu estou dizendo e estou reafirmando, estamos em primeiro lugar na tabela. Não quer dizer que isso aí pode acontecer, de perder a posição, pode, não pode, vai poder. Mas hoje, quem é que não quer jogar no Esporte Clube do Recife? Um clube com dinheiro, estrutura exemplar, um presidente que faz questão de pagar em dia, um time unido, organizado. Aí, eu pergunto, há anos atrás, anos atrás, era assim? Não era. Não era. Não era mesmo. Por que não era? Porque o Esporte Clube do Recife era uma desorganização imensa, galera. Era uma desorganização imensa. E tudo isso está acontecendo porque Yuri Romão conseguiu equilibrar as contas nesse ano de 2023 e contratar jogadores pontuais, renovar outros jogadores. Ter a possibilidade de conseguir um jogador astro, que já foi do Grupo City, que está aí engatilhado. E aí, eu te pergunto, torcedor, a torcida ontem 17 mil e poucos, torcedores, a fim de colocar o xodó da base. A fim de colocar o xodó da base. E, consequentemente, o que é que aconteceu? O xodó da base entrou. Mas, antes dele entrar, houve um burburinho. Que o professor Anderson Moreira se exaltou em dizer o seguinte, que o jogador não era aquele. Aí, o torcedor foi lá, chamou ele de burro e tal. Eu sei que Anderson não pode fazer isso. Porque ele não é muito grande, né? Ele não é grande. Ele é um treinador do esporte do Recife. Ele é um treinador. Mas, aí, é onde está, né? O treinador defendeu Gabriel Santos. Que, pra mim, é um jogador paia. Mas, para o elenco, ele é importante. Ele é importante porque vai treinar todo dia. Ele é importante porque fez gol. Mas, na Série B até agora, ele não fez gol. E, aí, eu me pergunto. Quem é que pode ser os jogadores que podem vir para o Esporte Clube do Recife? Uns falam em Jajá. Outros falam em Poveda. Outros falam em Diego Souza. Outros falam em Júnior Russo. Outros falam em poder emprestar. Kaique, o Chapecoense. Que é o treinador da Alpozo. E o outro fala em, também, botar para o Juventude, o Matheus Vargas. Aí, eu pergunto. Em outros tempos, nós tentamos Diego Souza. Nós tentamos várias vezes Diego Souza. Nós tentamos várias vezes outros jogadores. E não queriam vir para o Esporte. Hoje, o Esporte é um privilégio em jogar no Leão da Praça da Bandeira. Um privilégio. Clube com 22 mil sócios. Clube com dinheiro em caixa. Clube organizado no quesito de... Orçamento, de CT, de passagem, de tudo isso. Tudo organizado. Tudo organizado. Água mineral, equipamento. Mas aí é onde tem um ponto. Aí é onde tem um ponto. Sabe qual é o ponto, torcedor? Sabe qual é o ponto? O ponto que, hoje, a gente está quase improvisando Fabrício Daniel para ser o centroavante. Aí, eu pergunto a você, torcedor do Esporte Clube do Recife. Será que não vale fazer um esforço em ter Pôr Verde e Diego Souza? Será que não vale ter um esforço em poder conseguir um dinheiro em camisa, botar Diego Souza, um marketing aí? A gente sabe que Diego Souza não vai jogar de imediato. Um contrato de risco, como era o de Vagnalov. Um contrato de risco. Eu acho que vale a pena. Mas também quem decide não é só o presidente, nem só o Carreiras, que é o diretor de competições. Que não é VP. Ele é diretor de competições. É um conjunto. É Vagnalov. É o time. É Carreiras. É o técnico. Isso é importante. Não fica sobre uma responsabilidade de um só. Agora, eu quero ver que, na justificativa, que o esporte não fez proposta, fez proposta, não fez proposta. Aí é onde está a situação. A proposta chegou. A proposta chegou. E eu digo a você que, com a dispensa, se Deus quiser acontecer, Kaique, Matheus Vargas, isso já vai ser um avanço. Para mim também é, Gabriel. Porque poderia colocar o Esporte Clube do Recife em ascensão. Com essa chegada do Diego Souza, o Poveda, o Jajá, o Júnior Russo. Tudo isso é importante para o Esporte Clube do Recife. Comenta aqui embaixo. O que é que vocês acham? O esporte hoje tem o poder nas mãos. Coisa que no passado não tinha. Parabéns, professor Yuri. Parabéns, presidente Yuri. Parabéns. Parabéns mesmo. O esporte tem a capacidade de mostrar que existe âmbito. Agora, eu preciso desse âmbito também na compra de atletas que sejam favoráveis. Por que eu digo na compra? Porque o esporte tem que vender também. Não é só comprar. O esporte tem que botar esses meninos na base para vender. Para botar para vender. E tudo isso, eu digo que o Esporte Clube do Recife tem que mostrar também que tem o poder de barganha. Em outros tempos, era o esporte que queria Diego Souza. Esse tempo é um conjunto de pessoas que analisam a contratação. Mas aí é onde está a questão. Será que Diego Souza vai se adaptar ao elenco? O jogo do esporte é corrido. O jogo do esporte é movimentado. Vagdelov não volta quarta-feira, praticamente. Não sabe-se quando volta. Aí eu digo a você novamente. A gente tem que ser certeiro nessas contratações. Porque subir é praticamente certo. Agora, título era o que eu e a torcida queriam. Eu queria o título para mostrar para mim mesmo que o presidente Yuri e o diretor Augusto Carreiras têm capacidade futebolística de mostrar que existe. Coisas que até agora o Augusto Carreiras não tem título. Só tem dois pernambucanos em 10 anos de futebol, 15 anos de futebol que está no esporte. 15 anos, isso mesmo. Entendeu? Aí eu venho e saliento novamente. Esporte Clube do Recife merece esse título. Quando o pessoal diz, poxa, tu é 880, tu é bipolar. Tá comemorando o que está no primeiro lugar. Tô comemorando o que estou no primeiro lugar, sim. Por quê? Eu sei da capacidade do elenco do esporte. Eu peço, encarecidamente, esse título da Série B. Yuri, torço pelo seu trabalho. Torço pelo seu privilégio de mostrar que você tem capacidade. Como o Álvaro Figueira falou aqui, nesse Twitter, de dizer que mostrou uma nova reestrutura, uma nova filosofia, profissionalismo. Valeu, Yuri. Ainda sou Moreira. Tem calma, professor. Tem calma. Não sou importante. Tem calma. Não deixa a torcida gritar aí. Torcida é chata mesmo. Não é? Então, vamos embora. Pelo esporte tudo. Um abraço. E até a próxima. Valeu.